É serviço de inteligência e caímos em campo juntamente com o pessoal do raio Pró-Cidadania, estamos aqui agora apresentando à sociedade os quatro moços que participaram daquele vídeo Esses são realmente os quatro que participaram do vídeo em que causaram aqui certa tensão na cidade de São Benedito Como é o seu nome? Lucas Apelido Lucas Ere Ere, você é de onde? Não, eu sou de Bajara, o Marquinhos me conhece, o Marquinhos Você é de Bajara? Sou Responde o que? Nada não Como é teu nome? Rafael Hito de Alencar De idade? É, 25 Responde o que? Nada Nunca esteve preso? Não Mora onde? Mora de Mirandinho Francisco Cardinal da Silva Francisco Cardinal da Silva O teu apelido? Bodó Bodó, tu tem quantos anos? 23 Você responde o que, Bodó? Nada Tudo inocente Seu nome? João Lucas Soares, Montesco 11 O Lucas aqui é o autor intelectual do vídeo Ele vai nos contar como partiu essa ideia escabrosa Conte aí A parte que o José mandou eu fazer esse vídeo Porque o homem tá dando um quadro feio, né? E eu moro na Vila Franca Faz de que eu moro Mas não sou disso não Você é de onde, meu amigo? Eu moro na Vila Franca, o meu irmão lá Você responde alguma coisa na justiça? Nunca Todos não tem passagem pela justiça? Não E Foi feito aqui mesmo, nesse local o vídeo Foi Nessa parede Os quatro usaram blusas pra tampar o rosto Aí no fundo musical tinha uma música Na hora das armas ali, da apresentação das armas Aí você agora vai, como um rapaz bem educado E que com certeza vai querer colaborar Até pra amenizar seu lado Você vai nos dizer onde está As armas que foram expostas ali Tá certo? As armas que foram expostas ali É isso aí